Tem aquela imagem do caminhão? Sete pessoas presas e um caminhão com 700 quilos de cocaína hoje no Porto de Salvador. Amigo, eles têm criatividade, hein? Olha lá, Receita Federal, Polícia Federal, parabéns, hein? Inclusive, a segurança portuária também da Codeba, um grande abraço, hein? 700 quilos de droga, Brutinho, dentro de um caminhão que estava indo para a Espanha. Ixi, exterior, né? Coisa grande! E hablo espanhol! Como é, pai? Você tá falando em quem? É espanhol? Espanhol, hein? Espanholito! Espanholito é esprecli! Como é, Brutinho? Os espanholitos são esprecli! Como é, rapaz? Sai daí! Ninguém lhe chamou aqui, rapaz? Ele tá falando espanhol, gente! É, esprecling! É inglês ou espanhol? Como é? É tudo junto, papai! Ah, misturado! É, eu falo assim de cada coisa! Gente, olha aí, ó! Meu amigo, é espanhol com inglês! Isso! Paula Chega e tá me ensinando! Isso, cara, hein? Grande professor! Arigato! Sayonara! Ó, é japonês agora também? Isso! Brutinho, é português! É espanhol! É inglês! É japonês também! É horrível! É chui, chui, chi! Ah, é chinês! É mandarim também! China também! Tudo quanto é país! Poliglota, hein? Cadê a imagem? Coloca a imagem aí, gente! 753 quilos de cocaína! Indo para a Espanha, hein? Meu Deus do céu! Acabou com a festa dos espanhóis! Não! Vai ficar todo mundo de língua! Sim! Espera! O nariz, o nariz não vai, não vai perder esse pozinho aí, viu, Brutinho? Ó lá! Sabe quanto custa aí aproximadamente essa carga aí? 10 milhões de euros! 10 milhões de euros! Tem noção? Parabéns, hein? Parabéns à nossa Polícia Federal, Receita Federal e Segurança Portuária da Codeba, hein? Parabéns à nossa Polícia, rapaz! Eu te avisei! É, amigo, o sistema é... Deixa eu chamar aqui!